Olá amigos de Cascavelha e região, tudo bem? Você que quer comprar carros de qualidade, boa procedência, aprovados na perícia e com garantia, a Ponto 1 Veículos é o lugar certo. E pra você que busca a linha Corolla de sedã médio, aqui na Ponto 1 você encontra 3 opções excelentes. Corolla Cheia Completo 2019 por R$ 104.800,00. Corolla Cheia Completo Ano 2015 por R$ 83.800,00. Esse vermelho tá sensacional e um Corolla que acabou de chegar pra gente da linha GLI, plaquinha A, por apenas R$ 79.800,00. Nesse final de semana você pode adquirir esse lindo Cruze com bancos em couro, câmbio automático e rodas de liga leve por apenas R$ 49.800,00. Você pode adquirir também esse excelente Sonata com teto solar, teto panorâmico, bancos em couro, câmbio automático por apenas R$ 59.800,00. A Ponto 1 traz pra você também esse lindo Uno Sport, motor 1.4, versão diferenciada com rodas de liga leve por apenas R$ 32.800,00. E pra você amigo que busca um carro diferenciado exclusivo, a Ponto 1 te oferece esse lindo Jeep Compass 2019 com bancos em couro, câmbio automático e rodas de liga leve. Você adquire por apenas R$ 119.800,00. Quer uma caminhonete a diesel de qualidade? Uma das mais vendidas do Brasil? S10 completa ano 2013 com câmbio automático, rodas de liga leve, cabine dupla. Aqui na Ponto 1 você pode adquirir por apenas R$ 93.800,00. E acabou de chegar aqui na Ponto 1 essa Santa Fé ano 2010 completa com câmbio automático, uma excelente SUV pra você viajar com segurança e conforto com a sua família. Adquira na Ponto 1 de R$ 45.800,00 por apenas R$ 42.800,00, até a tabela FIP no seu carro. E mais um excelente carro para aplicativo aqui na Ponto 1. K 1.0 motor 3 cilindros completo com câmbio manual. Você adquire de R$ 42.800,00 por apenas R$ 39.800,00. Ponto 1. Carros de qualidade, boa procedência, aprovados na perícia e com garantia você só encontra aqui. Avenida Brasil, número 2762. Acesse o nosso site e confira mais de 60 opções.